Música Eu visto o vermelho porque meu sangue não é azul Eu visto o vermelho pois de todo olho, verde, azul, amarecido, preto, qualquer outro que valha É o vermelho que habita a sua fé de ver De crer que o céu pode ser azul para todos E não apenas para amigos dos senhores da lei Eu visto o vermelho porque o sangue das folhas é verde Portanto, sangue é vermelho Eu visto o vermelho porque o ouro e todas as outras riquezas extraídas da natureza Exigem sangue dos que a extraem E até dos que se apropriam indebitamente para empobrecer o povo Sim, isso mesmo, eu visto o vermelho Pois o branco das salivas, dos sêmenes, da paz, possuem o vermelho A vida das placentas e das menstruações possuem o vermelho Assim como todo coração que bombeia o vermelho Sim, e daí é uma desprovida de vermelho Eu visto o vermelho pois a falta dele é a ausência de vida É ele que nos retira para interromper nossa jornada, nossa harmonia Repito, eu visto o vermelho porque nas cores de todas as bandeiras A vermelhidão ocupa as mãos que as tecem, as fadas de um lar Eu visto o vermelho pois não tenho o sangue azul daqueles que nos tiram a paz, a comida e o futuro Não tenho o sangue azul de alguns que vestem togas, becas, túnicas, com ares de monarca E azulam seu sangue e que um dia for o vermelho Eu visto o vermelho pois as cores da justiça são sempre da cor vermelha Em todas as suas tonalidades Os de cabeça e sangue azuis não conseguem abrir os olhos para a vermelhidão Temem o espírito Eles não nasceram assim Te gira o sangue de azul É muita gente preocupada com os vermelhos que nos habitam Esqueceram que as mãos e canetas que nos golpeiam serão marcadas por nosso sangue vermelho Do nosso vermelho retiram seus privilégios Não vamos deixar que roubem o nosso vermelho E aí cara azulada, se contestas tanto os nossos vermelhos, por que insistes em se apropriar deles? Eu visto o vermelho pois quem pede paz de cabeça erguida veste o vermelho Eu visto o vermelho e daí nunca serei seu serviçal Eu visto o vermelho porque ele me preenche, porque meu sangue não é azul Eu visto o vermelho